Bom dia! Seja alegre e otimista. Não perca tempo em olhar para trás para ver o que já fez. Olhe para frente e caminhe confiante e alegre, praticando o bem e ajudando a todos. Dê a mão a cada criatura que se lhe aproxima. Diga sempre uma palavra de conforto e carinho. Tenha para todos um sorriso de bondade e a verdadeira felicidade passará a construir o seu clima permanente de vida.